Música Foi assinada na manhã desta quinta-feira a ordem de início da dragagem do canal de acesso ao porto do Rio Grande. A expectativa é de que a operação para a retirada de até 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos depositados ao longo do canal comece na segunda-feira depois da liberação da marinha para o maquinário poder operar. A obra é fundamental para o escoamento da produção agrícola gaúcha e para o desenvolvimento econômico de todo o estado. É uma obra que se pensa, se planeja e se sonha há muito tempo. Então a assinatura dessa ordem de início de serviço da obra de dragagem, efetivamente começando hoje, nós vamos colocar, alçar o porto num outro patamar, num patamar de competitividade, seja no aspecto do país e também internacional. Os ganhos de escala, a competitividade que nós vamos ter com os melhores preços dos produtos, a possibilidade do aumento de movimentação de mercadorias nos nossos terminais especializados, bem como também aqui no Cais do Porto Novo, movimentando os mais variados tipos de mercadorias que são produzidas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então é um dia muito importante para nós, para o porto e para a economia do estado e do país. O investimento será de aproximadamente 300 milhões com recursos do governo federal. A expectativa para a conclusão é de 10 meses. Vamos começar, vamos retomar o calado operacional do porto, colocando aqui a profundidade para 16 metros aqui na parte interna e 18 na parte externa. Uma obra de aproximadamente 380 milhões de reais, que o governo federal batalhou para que saísse, porque a gente sabe o quanto vai ter de ganho operacional no porto, com o aumento do calado aqui, podendo trazer navios com mais carga aqui para o porto e sair também com mais carga, podendo ter um ganho operacional aqui para o porto do Rio Grande.